Música 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 Olá galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? Vocês devem estar se perguntando o que maquiagem é essa? Batom preto, sombra amarela Exatamente, gente Eu vi a maquiagem do Ethan Supreme Que eu vou deixar por aqui Ou vou deixar aí pra vocês verem a make, tá? É uma maquiagem amarela que ele usa Somente uma sombra amarela, um delineado preto E um batom preto também Então eu decidi me inspirar nessa maquiagem Porque eu sigo ele, gosto muito do Ethan E eu espero que vocês marquem ele lá na foto Quando eu postar no Instagram, tá gente? E eu decidi fazer essa maquiagem assim Bem bonita pra vocês, ó Com bastante iluminador, bastante batom Sombra que os gringos eles não Uma coisa que eles não tem dó, gente É de abusar no iluminador De abusar nas cores De abusar nos efeitos da foto Então é isso Não sou perfeito, tá? É uma apenas inspiração Porque o Ethan usa produtos totalmente diferentes Dos que eu usei Sombra, batom, tudo que ele usou é diferente Mas eu tentei adaptar, né? Com produtos baratinhos De acordo com a gente gosta, tá gente? Então é isso, meus amores Vamos lá conferir nesse tutorial Porque tá babado, minha gente Tipo, bem colorido assim, ó Amei, amei, amei Então você tá curioso pra saber Que produtinhos que eu usei Como que eu fiz essa maquiagem Vem comigo e bora assistir o vídeo Só que não deixe de se inscrever, tá? Vem Bom, meus amores Vamos começar a maquiagem do Ethan Ó, eu já estou com a pele pronta, tá? Já fiz as sobrancelhas e a pele pra adiantar Vocês estão vendo o contorno e a iluminação bem marcada É porque o Ethan usa o contorno e a iluminação bem marcada, gente Os gringos, eles não gostam de pouca marcação Então eles usam muito contorno Eles usam muito iluminador Eles usam muito... Eles usam muito tudo Eles abusam mesmo, tá? Então essa maquiagem vai ter muito Photoshop, querida Vai ser muito pavadeira Então vamos começar a fazer o olho agora, tá? Eu vou usar essa palheta da Mully aqui Faz muito tempo que eu tenho ela Tipo, foi uma das minhas primeiras compras Vocês veem que ela tá bem, ó Ela é toda colorida E eu vou usar os tons amarelos, tá? Então eu vou usar esses tons aqui amarelinhos Pra fazer a maquiagem do Ethan Que é somente com tons amarelos Então vamos começar, tá? Aqui eu vou fazendo um olho com vocês Então a gente pega a cor amarela Essa palheta da Mully, gente Pra quem quiser depois comprar Essas palhetas da China Essa aqui, ó Mully É Brushy E é o Sheldon Ela é muito pigmentada Eu tenho uma da China que não é tão pigmentada Mas essa daqui, meu amor A bicha é o cão Ela é muito pigmentada Então vamos começar, tá? Então eu vou Depositando aqui a sombra amarela E esfumando Este esfumado É apenas com Sombra amarela, tá? Gente, que o Ethan só usou a sombra amarela É iluminador e fez Um esfumado Então vamos Aplicando aqui a primeira parte Olha pra vocês verem como pigmenta E agora a gente vai continuar Aplicando mais amarelo Deixando este amarelo bem vibrante Bem bonito Bom, meus amores Troco de pincel agora E venho com este amarelo aqui também Pra parte de baixo dos meus olhos Tá, gente? Fazendo aquele esfumado E eles esfumam muito também Embaixo dos olhos, gente Muito Bom, feito isso Olha lá, tá vendo? Se está bem amarelinho Feito isso Eu vou dar um toque de brilho Nessa maquiagem O Ethan não fez na dele Mas eu vou fazer na minha Eu vou usar esta sombra aqui, ó E a Shell do Shine Plus Da Seven Co E daí eu vou aplicar ela Só no centrinho Pra dar um leve brilhozinho, tá, gente? Então vamos lá Bom, meus amores Fiz aqui esta parte dos olhos Agora é a hora da gente iluminar Eu vou usar este iluminador da Tracta E depois eu vou usar o Tamahave por cima O Ethan iluminou muito bem aqui, ó Esse cantinho do olho dele Tá bem iluminado E abaixo da sobrancelha também Ele abusou no iluminador, gente Então eu vou abusar também No meu iluminador aqui Pra deixar, ó Tá vendo como fica bem babado mesmo? É pra ficar assim mesmo, viu, gente? Pra ficar lacre Aí eu dou só uma somadinha aqui, né? Pra não atrapalhar a transição E o Ethan fez um delineador Um delineado bem bonito Eu vou usar o da Amahave, tá, gente? Pra fazer este delineado É a primeira vez que eu tô usando esse Esse delineado da Amahave Então vamos lá com calma, tá, gente? Prontinho, meus amores Terminei os dois olhos Ó, vou falar pra vocês o que eu fiz, tá? Eu apliquei máscara de cílios da Amahave, tá? Essa daqui é a Amahave Volume Mask Lashes E apliquei lápis branco Você estava perguntando aí uma diquinha Eu tô usando esse Carbon Lápis para Óleo aqui Da Playboy Tô gostando muito dele, tá, gente? Então eu só fiz isso Eu apliquei a máscara e o lápis branco E agora a gente vai questionar a nossa pele O Ethan usa muito iluminador nessa maquiagem E o iluminador que ele usa, gente É um iluminador, assim, bem dourado Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui da Tracta E depois o da Amahave por cima Então vamos aplicar o da Tracta, ó Que ele tem um fundo esbranquiçado Mas depois ele fica com um dourado incrível Que eu acho que é a proposta Da maquiagem do Ethan, né, gente? Esse delineado tá muito lindo Eu fiz com muita calma pra dar certo E ele usa também aqui, ó Ele deixa a pele bem iluminada, viu, gente? Então vocês vão ver na foto, né, querida? Aqui no Photoshop vai ser pouco aqui Ele usa aqui também Uma boca E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o da Amahave O Gold Que ele é lindo Ele é o 02 E vou passar por cima Desse da Tracta Pra deixar essa pele bem iluminada Meus amores, olhem só Minha pele já está bem iluminada Agora o que eu vou usar? Eu vou colocar cílios postiços É... E eu tô amando, gente Usar cílios postiços aqui da Mandala Ele é o cílios postiços com LED da Mandala Ele é o 3D F006 Vocês perguntaram muito aí Nas últimas makes que eu usei, tá? Então ele é bem fácil de colar Eu usei a cola da Furst Kiss Tá? Então eu venho com ele assim, ó Primeiro E daí eu espero colar bem, ó E daí eu venho E acerto aqui Com a pinça E depois eu aplico os cílios postiços Pra dar finalização Mas é bem facinho, gente, ó Agora eu vou colar o outro E aplicar o batom com vocês, tá? Pera aí Bom, meus amores, colei os cílios postiços Agora um outro grande destaque Dessa maquiagem do Ethan É o batom Eu vou usar esse aqui da Mahave Gente, ele é muito lindo Eu só... Ele é o preto da Mahave, tá? Então a gente vai aplicar ele Que essa maquiagem também tem batom preto Bom, meus amores Olhem só, apliquei duas camadas Do batom preto da Mahave, tá, gente? Eu amei esse batom Ele é muito maravilhoso O cheiro dele é mara E seca muito rápido, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a blusa Cadê a blusa, gente? Que eu peguei Deixa eu ver Vou colocar a blusa amarela, né? Porque o Ethan está com a blusa amarela Só pra dar um close Assim, pra ficar mais parecido com a dele E daí eu já volto aqui E finalizo com vocês E dou minhas considerações finais, tá? Segura aí Pronto, meus amores Olhem só esse resultado final Da nossa maquiagem Gente, ó Vou dar um close agora Pra vocês verem Como que ficou, tá? Olha os olhos Eu gostei muito Desse delineado Me superei, tá? Gostei bastante, ó Fiz um delineado assim Bem bonitão Bem diferente Esse batom Não precisa dizer nada, né? Que ele é bafo E olha o iluminador Com brita Amei, amei, amei Eu tô adorando Fazer essas makes coloridas Assim, gente Eu acho que ficou bem legal, né? Bom, meus amores É isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Gente, é uma maquiagem assim Mais amarela Mais elaborada, né? Tipo, com batom preto Que eu nunca usei aqui nesse canal Mas é isso, gente É vivendo e aprendendo Não sou perfeito Não nasci perfeito Não faço as maquiagens perfeitas Igual os meninos fazem, né? Mas uma coisa Que eles usam muito, gente É a Photoshop Então, querida Eu vou jogar no Photoshop Vou jogar no FaceTune Vou fazer altas fotos Belíssimas, querida Dessa maquiagem aqui E, gente Vai lá no Instagram Corte as fotos E marca o Ita Suprime nas fotos Pelo amor de Deus Ita, olha Olha a make Que o Glau fez Inspirada em você E eu vou adorar, tá? Então, se vocês quiserem Saber também os produtinhos Que eu usei na pele Eu vou deixar No box de informações No post no blog E também lá no Instagram Eu conto pra vocês Quais foram os produtinhos Que eu usei Pra fazer este make Que maravilhoso, tá, gente? Então, é isso, meus amores Eu espero muito, muito, muito Muito de vocês terem gostado Comenta muito, muito, muito Aí pra mim, tá? Que eu vou amar responder vocês Aquele grande beijo Pessoal pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Mua